E no vídeo de hoje você vai ver as melhores notícias atualizadas do Free Fire Quer comprar diamantes? Acesse agora Rei dos Coins, link na descrição E é isso né tropa, o Ghost já tinha avisado e dessa vez o Complex, a partir do dia 16 foca o total em lives Eu acho que dia 15 deve sair o anúncio dos caras, algo assim E o Ghost também e o terror confirmou né, com certeza, tá todo mundo unido junto e misturado né E o Iago tava se queixando ali sobre o bug da Barret Alp né, onde o tiro não conta Tanto o mobile quanto o emulador acontece isso né rapaziada, acho que não tem como resolver isso aqui É bug de renderização mesmo, é isso, é foda Free Fire de 2018 vai voltar? Como assim, mas vai ser tipo um modo? Um modo antigo que não tem personagem, cara ia ser maneiro se eles lançam mapa bermuda, antigão tá ligado O purgatório também, tinha aquele primeiro purgatório que lançou, aqueles ali eram relíquias chat Se eles lançam esses dois mapas temporariamente pra gente jogar, tu é doido, o que o Free Fire ia atingir de pico de jogador ia ser sacanagem Com os lobbies antigos, as roupas antigas, os bugs antigos, habilidades antigas Enfim gente, tudo isso sem Dmitry, sem Sonya, Orion CR7 Com aquelas armas antigas né, que não eram apelonas, sem o gelo Com o fogo amigo também né, porque eu lembro que dava pra matar aí os amiguinhos com o carro E também dava pra roubar as kills, então pensa só voltar nesse Free Fire e relembrar todas essas coisas E é isso que pode acontecer esse ano no novo evento que vai acontecer Do sétimo aniversário do Free Fire aí, que seria o retorno E sim galera, quem falou sobre isso foi a Sarah de Lima, um canal do YouTube muito bom Que fala sobre as novidades do jogo e tem alguma possibilidade de voltar as coisas antigas né Mas com certeza temporariamente, até porque é só um evento Meu parceiro, pega a visão Tá querendo jogar aquele FIFA de qualidade e ainda ganhar uma grana dos botecos Fica comigo que eu vou te apresentar agora a Org Papa Kill, isso mesmo Lá você encontra diário de 50 reais de premiação totalmente grátis É só ir no Instagram dos caras Além do mais, tem também diário de 3 reais E também tem x1, x2, x3 ou x4 Você que escolhe Segue o link aí na descrição, já entra em contato com os caras, vai lá jogar e tamo junto E olha só que da hora rapaziada O CEO da Jacobina Esportes recebeu ali um prêmio de incentivador do esporte jacobinense Jacobina que é a cidade e também é o time E tá aí a fera recebeu da cidade, da prefeitura Muito da hora tudo isso, sucesso Uma carne de qualidade E terminar o dia bem Aí uma segunda-feira que era puxada Gabi Peixe chama, né? O churrasqueiro amigo dele, contato do Gabi Peixe É, gente boa demais Aí a lenda se voluntariou pra fazer alguma coisa Poderia ter se voluntariado pra pagar também, né? Mas se voluntariou aí pra ajudar E chamou um cara que realmente deveras Um churrasco delicioso, rapaziada Confesso que tava muito bom mesmo Muito bom, de altíssima qualidade O pessoal super gente boa, mano Pô, a galera, uma vibe boa e tal Terminou o churrasco, né? A galera vai embora Gabriel Lessa, Turzinho, né? E Gabi Peixe e outras pessoas vão embora Deixa a casa, né? Tudo cagada, né? Do jeito que tá, os caras deixam Não é aquele amigo que vai na tua casa Faz o churras e ajuda a arrumar, né? Ajudando a arrumar, juntar tudo Lavar tudo O pessoal firmeza, trocando ideia Eu tava com bastante sono já Nessa hora já era pra mais de meia-noite Queria dormir, descansar Certo? Na hora que eu subo Boto o meu pijama, né? Camiseta aí do Mickey Eu gosto de dar uma olhada nas redes ali Só pra ter certeza Todo dia antes de dormir Vai que eu fui cancelado de última hora Eu não tô sabendo Abro meu Twitter Na hora que eu bato o olho Irmão Tão me marcando Marcação Falei, meu Deus do céu Marcação, essa hora veio o cancelamento Ave Maria Veio o cancelamento Na hora que eu olhei A foto da minha casa Da minha churrasqueira, né? Pegaram uns moleque lá, né? Do lado assim Desconhecido e tal É, não é? Tá dando pra ver? Tá longe? Tá perto? Não tem o que falar, né? Sentei Com força Não tem o que falar, não, mano Não tem jeito, não Então, rapaziada É É isso, né, mano? Boda Os FBI me lembraram até 2020, mano 2020 você tirava uma foto da árvore Chegava seis moleque Catarrento Anúncio da Laude tá gravando Quem que vai anunciar aqui, mano? Não tinha jeito, mano Ainda bem que não Já tinha um cara no chass que era bem parecido Mano, se ele é fake, mano Cês acreditam em tudo Que que é isso? Jove, você prefere picanha? Picanha, mano Que que você prefere no chass, cadão? Rapaz É que defesa, tá ligado, padre? Defesa da situação Quantas quedas é ao, hein? 20 quedas, rapaziada No total 20 quedinhas ao total Eu posso dar yes, mano Eu posso dar um bagulho pra vocês, rapaziada? A faz o pay é jogar, mano A faz o pay é jogar, vai Só que chegaram tarde demais Chegaram nos 48 do segundo tempo Aí deu ruim, né? Demora do cranco pra soltar os times Você vai jogar esse alguém? Não sei Tô vendo E o de a pé é pão em luz Não, fora de calma O churrasqueiro vazou Mas não era eu lá, não, cara É feio pra demonstrar Ah, era seu irmão gê, mano O que é o doce? O que é o que é o doce? Sabe de domingo, né? O quê? Do campo Calwin Calwin, é Vai ser MVP, né? Você? Eu paguei essa porra Vocês perdem, vocês sabem Vocês podem me pôr só, né? Ah, para pra você fazer comerciãozinho de... Comerciinho aí Se nós ganharam 12 mil, irmão É 12 mil, eu acho, né? De bolsa o meu e o teu irmão É engraçado Salve, Lajon Salve, Lajon Prêmio, né não? Não, eu... Foi entendível a mudança Ele me explicou Eu falei, ah, só O que é o doce? O que é o doce? É meta novo, né? Meta novo, né? Melorógico? O que é o win? É, se eu fosse meta antes de win, ia ser triste Só joga meta novo Não, como voltar mais de meta não Tá maluco? Ah, tá, porque o win tem que é bom Oxi Não, mas é antes, né, pô? Eu pego o seu lixo, seu bosta O que? E vamos então agora aos times confirmados Até o presente momento Tá lá Noise Confirmado ali apareceu o Fubuki, né? Então o Fubuki eu acho que continua na equipe Porém a gente não sabe se vai ser permanente Nesse quinto player E todo mundo já sabe, né? O Patolino ali Ligeirinho e Jaya, né? Como misteriosos, obviamente Tem também o time da F99 Só gente bonita Depois o time da Ant Que começa a melhorar ainda mais Em questão de beleza Depois o time da Lois, ó LP pagou Olha só, galera Equipe confirmada Inclusive tem um misterioso, né? Acho que essa Cilhueta Preta É referente a misterioso Tem também ali a IS ISGG Tem também a Allianz Que jogou a última edição A gente tem também a equipe da Deuses E é isso, né? Conforme foram anunciando A gente vai mostrando aqui pra vocês também As equipes confirmadas E é isso A win vai contar como título Irmão, se até aquele campeonato Que durou um dia E os times jogaram seis quedas Contou porque a win não vai contar Eu acho que vai contar como título, cara Assim, e faz parte É isso É que assim Eu já falei algumas vezes na live Não é um caso específico da win Mas não tem como colocar na mesma prateleira Tá ligado? Não tem Não tem Eu tenho saudade das crias, velho Deixa eu ver Fúria Elas eram muito boas, velho Elas ganhou 19 títulos em um ano Ligeirinho Eu sei que Você vai se vingar quebrando a caldo do Lucas Rafael? Não Os moleque aqui da Canova é suave, o Rádio Lucas Rafael agora virou coach, foi? Não, não, não Pô, se ele conseguiu Vocês conseguem, rapaziada E vai passar a calfeia para o time dele Aí é foda Aí é foda Foi mal Cara, entende E pois é, topa O Lucas Rafael também falou que vai cair em refinaria, hein E o Sacola respondeu Vai lá dar quatro kills Humilde Assim, a única coisa que eu vou me atentar A Lidoma, pelo que eu estou sabendo Vai ter anti-cheater CPN também CPN sempre teve E a Talents eu não sei, galera Então se atentem a isso Eu não estou cobrando Nem exigindo que tenha Só que o campeonato passa a ter mais credibilidade Quando tem anti-cheater Né, se você discorda de mim Você é maluco Freitas é melhor que você, velho Oxi, o Freitas joga no diamante, mano Como é que vocês estão comparando um bagulho desse, chat? Pelo amor de Deus, mano Estou aqui desafiante Top kill solo BR Top 1 de Balbal Brasil Top 5 de Mc10 Brasil Ele joga no diamante, mano Só cai boteco, mano Pelo amor de Deus, mano Comparação nada a ver Só os botequinhos, sano Bia, 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 bia Tem condição vocês, hein Vecida Só de boa Não dá, chat Você quer comparar os níveis de partida? Compara aí, pô Compara os níveis de partida aí, ó Cara, engraçado Os caras querendo comparar, chat Os caras querendo comparar, mano Partida de top global com partida de diamante e boteco De mestre Mano, não tem condição, chat Não tem condição Não dá pra comparar, impossível Impossível É só assistir as duas lives e ver a diferença Não tem como, mano Não tem como, chat Pô, minha live só tem gente mais velha, chat Só gente mais velha, mano Entendeu? Meu público não é criança, não, mano É, eu queria, mano Ter um público com Um público, assim, tipo, infantil Porque quando a criançada ama, mano Eles amam mesmo Se você for o pior do planeta Você é o melhor, entendeu? Eu posso citar, chat Uma época Uma época que O Elgato, mano Era o pior do mundo E todo mundo falava que ele era o melhor mobiag na época, chat Tipo assim, não tinha move, não tinha nada Ele só jogava lança-granada E matava os outros Mas é um fato Todo mundo sabe disso hoje Tipo, o Elgato é o pior do mundo Do planeta Terra, mano Quando ele ia jogar campeonato Ele era amassado por todos Entendeu, chat Em 2019 E o povo falava Elgato é o melhor Isso foi no comecinho, chat Em 2018, eu acho 2018 É, mano Criançada quando ama, mano Ama muito, chat Muito Tipo Muito Muito Entendeu? Muito Tipo, muito Ama muito E quando eles amam os streamers Chat, eu não tô hateando ele não, tá ligado? Eu só tô falando uma coisa que Do neio, o pessoal veio fazer uma comparação aqui Nada a ver, entendeu? Aí pô Tô aqui me proteger também Né? Pô Os caras fazendo uma comparação nada a ver Eu aqui de boa Pegando meu globalzinho aqui Top QBR Acho que se o Lipão sair Cê tem um Se ele cê seja o TF Eu acho que ia ter alguma Saída dele, tá ligado? Quem? O policiamento Lipão Já saiu, cara Saiu? Já saiu quase tempo Tá no Flamengo faz tempo Já desmobalho Aí, a tropa LBFF O que é que eles utram, hein? Não acha que ele tem Aquele IWLN IWARE É o MSL Ô, papo reto, né? A gente deve estar sem suporte É o MSL, né? Que eles falaram É, acho que é o MSL Que eles falaram não Que eu falei É, o que o Luca falou Então, foi isso que caguetou, então Hã? É tu que caguetou, então Não, tu que é fofoqueiro Tô mesmo Vai sobrar pra tu, filho Vai sobrar pra tu Vai sobrar pra tu Vai sobrar pra tu Vai te cobrar, vai te cobrar, tá? É Tô maluco Eu não meia pro completar Ele já tá jogando a JF, tropa Ô, Moro, velho Nossa, eu tô meio da casa Ah, também lá de trás, velho Mano, a MSL dando a vida de suporte Caiu, caiu, gente aqui, tropa Ah, tem outra Eu não, mas não, só me saltou Quem aí, ó Posso ver? Não Entrei Ah, tô mostrando quem aqui é o... Foi o MSL Você tá perguntando Você viu quem que tava lá na call também? Não, aquele ali é dali, fi Sabia não? O PSL, já criou de quad Cara, tiraram meu cargo de mod de novo, cara É a Carol, cara É esse aqui que você tá falando? É E sobre todos esses vazamentos que você ouviu, tropa Tá aí, né? O WISE O WISE E o WNL O MSLzinho, né? Suporte Teve 3, esqueci do proposta, agora vem se a janela de transferência 3, não inclui eu Sou 4 Eu sou o sexto do time Eu sou o AVG Eu acho que foi o menosinho que não recebeu O que recebeu o proposta foi macro, AVG e menosinho JN e VN9 Não, foi VN, eu e você Eu, né? Qual foi o time AVG? Xpana Que veio até a Org falar Que macro o pessoal só fala com ele Com a mãe aqui não ajuda não Ontem também finalmente foi anunciado O novo time da FURIA Tava lá com as garotas ex-crias, né? Lara e Deusa Agora o time tá completo Medusa, Magali, Deusa, Lara e Raíssa Mas mano, tenho um troco Que é muito carinho pra vocês que torcem pelo fluxo, tá ligado? Torceram por mim E espero que vocês continuem torcendo por mim, tropa Do mesmo jeito que ainda continuem torcendo pros moleques do fluxo e tal, mano Sair do fluxo acima, né? Faz um tempinho, viu? Juntamente com o Nietzsche e a Lai, né? Nietzsche que era a coach da FEM Agora tá acumulando as meninas junto com a Lai Segundo o Lucas Rafael Aquele que enrola nós um pouco, mas fala também Ele mais fala do que enrola Mas quando ele enrola eu fico puto com ele Mas eu gosto dele E aí, Lucão Lá vem Perguntei, e aí? Sobre esse assunto de Dream Team, tá? Ele falou que vai ser os CRIAS Não pode ser o Dream Team Não pode ser o Dream Team Vão jogar de Misterioso Oh meu Deus, quem será os Misteriosos dos CRIAS Para serem anunciados na final da CPN Vocês estão preparados pra ver CRIAS com Misterioso por um mês? Vai ser na final da CPN Eu jurava que ia ser tipo antes de começar a CPN, mano Cara, o timing do anúncio Galera, já pensou? Eles anunciam Pra final E o time não é campeão? Se for campeão Marketing 10 barra 10 Perfeito pro combate Mas quem afirma hoje que o time vai ser campeão? Me fala Vai ser o... Precisa ver o JV, né, mano? O termômetro é o JV Se o JV der uma sumidinha Ele tá em São Paulo Pelovisão Salve, Dre Um abraço Eu nem falo Eu nem falo Que você não queria mais jogar comigo Nem falo Oxe, quem te falou isso aí? Nem falo Ele queria que o Mendes fosse a CP dele Não, hein? É, está aí mesmo Valeu Valeu Eu lá nos Estados Unidos Tendo que fazer a cabeça do Rafa Pra ele jogar com nós, viado Você falou comigo que você estava lá na Disney, viado? Estava, cara Estava lá Caralho, viado Vai ser um raro Tá vendo, né, ô O Matheus falou que eu já... Eu acho que o Sobretávano Estava na noite Caralho, viado O cara é muito forgado Mano, o cara sentando na benga do Mickey, viado Enquanto ele estava tentando me... Me levar, viado E eu aceitei, né? Eu achei Falei pra tu que você ia ganhar uma passagem pra Disney O Matheus de Jesus também já falava, hein? Agora ele tá na InfoRage Aí, a nova equipe é a InfoRage Nova equipe que chegou ao cenário de Free Fire, né? No Mobile E vai falar sobre a organização agora, né? Bora acompanhar pra ver de pé E... Liga a Deus aos furos, Tupinha A Insider Nakata também anunciou Que vai ter Nakata Revela Ou seja, vai ter contratação por aí também Dia 11 Teremos a live de aniversário de 5 anos da Laude Que vai ser aqui em casa O pessoal vem aqui pra casa E a gente abre uma live no canal da Laude Como é que vai ser? IRL, mano Então vai ter provavelmente um celular, né? Alguém andando pela casa Filmando, resenhando Mostrando pra galera Falando, perguntando sobre coisas Dúvidas do chat Vai aquela doideira No meio da live Talvez role um anúncio Nesse dia Nesse dia Talvez a gente solte um anúncio Enquanto a live tá rolando E daí a gente vai interagindo em tempo real Sobre isso, né? Se tudo der certo E no vídeo de hoje Você vai ver Pra já pra voar Tu passa a visão Segundo, segundo Na informação Dos anos de que tô quase um milhão Pra nossa me ver